Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês? Por aqui tá show de bola! Começando mais um dia aqui na nossa obra do camping. É... logo cedinho, né? Só na cara aqui, mas correr um tempinho pra poder mostrar pra vocês mais uma etapa. Uma etapa do último vídeo, fiquei de mostrar pra vocês como é que ficou a conclusão dos banheiros, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês os banheiros e se deve ter, eu vou mostrar mais alguma coisinha também, beleza? Lembrando que se não tá inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho de notificação e já deixa um like aí pra ajudar a galerinha aqui, beleza? Pra quem não nos conhece, tá chegando agora no canal, nós somos um canal de campismo e estamos construindo nosso próprio camping aqui em São Roque, na terra do vinho, próxima grande de São Paulo. Beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, vou mostrar pra vocês aqui o banheiro. Aqui é o banheiro masculino, né? Já mostrei pra vocês algumas vezes, mas em obra. E agora eu vou mostrar pra vocês ele todo terminado, já com tudo instaladinho, bonitinho, pra vocês verem como é que ficou. Vocês levam desde o começo dos vídeos que o vídeo era o banheiro aqui, era apenas uma sala que a gente adaptou pra transformar ele em banheiro, né? Mas no máximo que a gente conseguiu fazer, a gente acha que ficou legal e que vai atender, pelo menos inicialmente, até a gente fazer o vestiário oficial que a gente quer fazer. Esse aqui vai atender momentaneamente, né? Pra essa fase agora que também é pra receber um número bem pequeno de pessoas, né? Então, bora conhecer lá como é que ficou. Ah, aqui a entradinha a gente fez essa paredinha, pra quem vier de lá não ver a parte dos sanitários. Ó, aqui já as pias, ali o lixo pra jogar papel toalha, aqui o sabonete líquido, aqui é papel toalha, né? Pra quando lavar a mão poder enxugar e aí descarta no lixinho que eu mostrei pra vocês aqui, tá? De cá, aqui é álcool gel, na entrada do banheiro já a gente colocou álcool gel, os corta papel higiênico, né? São aqueles rolão, ó, tá aí, rolão, lixinho, sanitário, ali uma, aquela vassourinha, né? Azul, necessite. E aí, ó, tá tudo pintadinho, bonitinho, conseguindo terminar tudo. As portinhas que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, né? Essas portinhas de alumínio e em acrílico aí, ó, fumê. Ficou bem bonitinho. Ó, aqui o outro também, os dois são padrão, né? Iguais, idênticos aqui, os sanitários, ó. Colocou tudo igualzinho, com o rolão ali. Tem tomada, né? Se alguém precisar, sei lá, um barbeador elétrico, alguma coisa assim. Aqui que a gente instalou também, vocês viram, ah, um detalhe que eu não mostrei pra vocês, acho que eu já tinha falado, né? Mesmo aqui nos sanitários, ó, a gente colocou também, ó, os penduradores, né? Pra quem quiser ir no banheiro, antes de tomar banho, tem onde pendurar suas coisas, né? Aqui mais penduradores. Aqui, ó, trocador de bebê. Deixa eu virar aqui pra eu mostrar uma coisa pra vocês. Uma coisa que a gente pensou aqui pro trocador de bebê foi o seguinte, a pessoa tá sozinha aqui no banheiro. É, vamos dizer que, né, tá só o pai aqui, ó, esse companheiro masculino, mas o feminino também tem. Então tá só um adulto com um bebê. E tá com ele no colo. Então, precisa de uma forma simples pra poder abrir isso aqui, sem usar as duas mãos. Que deve ser segurando a criança numa mão e poder abrir com a outra. Então a gente pensou na praticidade. E aí, esse nosso, é, trocador, então ele é simples, ó. Só tem essa travinha, que é bem simples, você levanta ela aqui e aí já solta. Conseguiu ver aqui, ó? A travinha tá aqui, ó. Então com uma mão, ó, tô segurando a câmera numa mão. Com a outra mão, você abre ele aqui e aí é só você baixar, ó. Legal? Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Aí, ó. Então fica assim. O ideal é a pessoa usar numa das pontas, né? Porque a criança vai trocar ela de comprido aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo melhor. Então é melhor se você der uma das pontas que você utiliza. E aí é bom que até sobrou um espacinho aqui na lateral, ó. Pra quem estiver trocando aqui nas pontas, se estiver trocando uma criança. Ele possa passar aqui pra utilizar normalmente os chuveiros, né? Ó, os chuveiros estão aqui. Mesma coisa das portinhas. E aqui, ó. No chuveiro a gente fez assim, ó. Bastante pendurador também, ó. Tem oito penduradores em cada banheiro. Aí, ó. É. E aqui a gente optou por fazer dessa forma, ó. Aqui vai ter, tá lá o dentro do chuveiro. Então tem a cortina, né? Pra separar a ala molhada da seca, ó. Então aqui tem um... Uma pedra ali, né, ó. Saltada. Pra segurar a água, pra não vir pra cá. E pra pessoa poder se trocar na parte seca. Aqui, ó. Tá? A gente comprou uns banquinhos também pra colocar aqui. Eu não coloquei. Depois eu vou colocar aqui e mostro pra vocês. Que é pra pessoa mais idosa poder se sentar e tal, né? Vou pegar lá e já vou colocar aqui. Aí, galera. Aqui o banquinho que eu falei pra vocês, ó. Porque daí a pessoa mais idosa, a pessoa que tá com alguma dificuldade. Ela pode se sentar pra colocar um calçado, acabar de vestir a calça e tudo mais. A gente acha que vai ajudar. Se for uma coisa que comece a atrapalhar, aí a gente tira. E aí aqui dentro, ó. O chuveiro, né? Legalzinho. E aqui uma cantoneira pra colocar shampoo, sabonete e tudo mais. Um ralo de fundo lá. E ficou assim. Os dois são padrão também, né? De cá também, ó. Tudo pintadinho agora, galera. Agora sim, né? Opa, busca foco. Aqui, ó. Padrão também. Oito penduradores. E aí o foco, tá? E aqui a cortininha também. Aqui o... Né? O porta sabonete e tudo mais. É isso aí. E aqui o banheiro feminino. A mesma dinâmica, né? Logo na entrada aqui o álcool gel. Aqui os chuveiros também. A mesma coisa, né? Com a cortina, a separação ali. Aqui os sanitários. Pia. O lixo de papel. Papel toalha, né? Uma coisa que falta que a gente faz aqui é trocar os espelhos. A gente ainda vai trazer espelhos novos pra colocar. Que esses aqui já estão bem desgastados, né? Já estamos procurando. Ah, falta trocar também. Trocar também a tampa das privadas. A gente já comprou, mas ainda não deu tempo de trocar. Mesma coisa. O papel rolando. A chama aqui na igual lado. O vassourinho lá no fundo. E o lixinho. Ah, falta pregar também aqui o... Eita, foco. Falta buscar... Insta... Me chamam? Colar também aqui. Esse aqui não deu cola. Então a gente vai ter que parafusar o... O sabonete líquido. Aqui mesma coisa, né? Aquele trocador. E no banheiro das mulheres, ó. O que a gente colocou diferente. É um espelhão de corpo inteiro aqui, ó. A mulherada gosta de dar uma... Aquele... Aquela olhada geral no visu. Então tem um espelhão aí para poder utilizar. Aqui, ó. Mesma coisa. Os outros banheiros. Aqui também a mesma coisa. O espelho a gente ainda vai trocar. Esse aqui o sabonete líquido já está ali no lugar certo. E aqui o outro... Chuveiro também. Mesma dinâmica. Chuveiro, cortina. Penduradores. Ali o... Está do outro lado aqui o... Porta shampoo, né? Tudo mais. É isso aí. Então esses foram os banheiros, né? Que a gente já terminou agora. Terminou. Sempre que terminou, mas falta alguma coisinha, né? Agora eu vou mostrar para finalizar o vídeo. Eu vou mostrar a área de baixo lá para vocês verem como é que está depois de pronta lá também. Bom, aqui é outra área de baixo. Eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo, né? Com o parquinho e tudo. Mas aquela área que eu falei no fundo lá que era... Uma área legal para barracas menores, né? Ou para a galera do motocamping. Já está tudo pronto também. Energia elétrica passada. E aqui, ó... Estão vendo as barracas aqui, galera? Já temos barracas aqui. A gente fez um acampamento teste no último final de semana. E foi a melhor coisa que a gente fez. Fazer esse acampamento teste. Vieram alguns amigos próximos da gente. E aí a gente fez o acampamento teste para o pessoal, né? Para a gente utilizar as áreas como um todo e ver se tudo ia estar rolando bem. E foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Porque deu muita coisa errada. A gente sabe que... Tudo, né? Quando você vai começar assim é difícil. Você faz as coisas da melhor maneira. Mas na hora alguns detalhes começam a dar problema, né? E até coisas que não são detalhes, né? A gente teve problemas aqui com a energia elétrica. Um problema no disjuntor nosso. Teve problema na água com a bomba nossa também. Então tudo isso foi muito bom para a gente poder se atentar a coisas que a gente poderia ter problemas. Que a gente achava que estava ok. Funcionando bonitinho. Como estava. Mas na hora da carga com pessoas é o que você vai sentir. E também o aquecedor da piscina ligado. Ele puxa muita energia elétrica, né? Então isso fez uma diferença também na hora do disjuntor nosso que a gente não esperava. Mas agora a gente... Durante a semana a gente já correu atrás. Já resolveu os problemas que a gente teve. Para quando for inaugurado de fato, na inauguração oficial. Que a gente esteja com tudo mais pronto, né? Infelizmente no começo. De repente a gente pode ter algum problema, infelizmente. Mas o principal é que a gente está correndo atrás de tudo para poder deixar pronto, né? E deixar o menor espaço para erros possível. Lógico, ninguém é perfeito e a gente sabe que vai ter bastante problema. Mas a gente está tentando evitar e tentando deixar meios para poder suprir, né? Caso aconteça algum erro, ter uma segunda opção para a gente atender e não deixar as pessoas na mão. Como exemplo para vocês que eu dou é que a gente, na parte dos banheiros, quando a gente teve problema da água, ela ficou sem água nos banheiros. E aí agora o que a gente fez? A gente tinha um poço que tinha uma bomba que ia que abastecia a caixa que vai para os banheiros. Então a gente tem umas outras caixas agora. A gente já comprou uma segunda bomba e agora a gente tem duas opções. Então se o poço de baixo que deu problema na bomba lá, se deu um problema naquela bomba, a gente já aciona a segunda bomba e assim a gente não fica mais sem água. Então já conseguimos. O problema do disjuntor a gente descobriu o que é, o eletricista já viu para a gente lá também. E agora está belezinha, a gente consegue se ajeitar. Então os pequenos problemas, por sorte, a gente conseguiu identificar antes da... Os pequenos não, os problemas mais complicados, a gente conseguiu identificar antes da inauguração oficial. E a gente espera que, no dia da inauguração, tudo esteja ok e que a gente não tenha esses problemas que a gente já teve. E aí vamos ver quais os poços que vão aparecer. Mas aí eu vou reportando para vocês também. Assim como eu sempre fiz em todos os campings, aqui não vai ser diferente. Então os problemas que tiver também eu vou relatar para vocês. E vou relatar para vocês o que eu fiz para poder sanar esse problema. Logicamente, galera, que vai vir muita gente para cá e vai, de repente, querer algumas coisas que a gente não vai conseguir atender. Mas aí, infelizmente, é aquilo. Cada um tem um gosto, cada um quer de uma maneira. O que a gente vai tentar deixar o melhor possível é, dentro da nossa realidade, a gente, as coisas principais e básicas, a gente tem que prezar por elas. Agora muitas pessoas, ah, eu queria que tivesse tal coisa. Ah, não tem, é um defeito. Às vezes não é um defeito, às vezes é uma coisa que a pessoa gosta e que não tem. Mas o principal é, as coisas necessárias para o acampamento, a gente quer ter e ir funcionando bem. Esse é o principal. E aí, ao longo do tempo, a gente vai melhorando as coisas, né? Como as cozinhas comunitárias que a gente quer fazer e tudo mais. A gente tem só uma. Aliás, acho que eu não mostrei a cozinha comunitária para vocês. No próximo vídeo, então, vou mostrar a cozinha comunitária e o salão de jogos que a gente começou a montar ele já também. Beleza? Então, no próximo vídeo eu mostro essa próxima etapa para vocês, que também a gente espera que esteja pronta para a inauguração já. Beleza? Bom, galerinha, então é isso. Vou ficando por aqui. A piscinona já está no jeito. Já estamos trabalhando a piscininha pequena também, ó. E aí, eu vou ficando por aqui. A gente volta no próximo vídeo, trazendo mais novidades para vocês aqui sobre o camping e sobre a inauguração. Quem quiser vir, ainda tem vaga disponível aqui. Primeira semana que a gente vai receber gente é por feriado, né? De 3 de junho. Então, quem quiser, pode mandar para a gente aí. Pode mandar a reserva para a gente. E aí, a gente vai estar recebendo a galera aqui já no feriado de 3 de junho. Beleza? Então, galerinha. Valeu, eu volto no próximo vídeo. Até lá. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho